É tão gostosa Quando vai ela provoca Quando vem ela espalha Seu perfume de mulher Vem cá gostosa, sensual e saborosa Delicada, carinhosa Vem que eu sei o que fazer Não me provoque com esse jeito de fogosa Que eu me encargo nessas coxas Faço tudo com você Levanta a saia e me guarde bem debaixo Vem por cima, vem por baixo Que eu te dou o meu querer Vem cá gostosa Traz o corpo desse corpo Que me deixa muito louco Pra sentir o seu prazer Vem cá gostosa Traz o corpo desse corpo Que me deixa muito louco Pra sentir o seu prazer Bolo em bolacha Bolo em cima Bolo em baixo Te segura nesse galho Que esse cachorro vai tremer Senta no colo Tem tudo de sereia Que eu cutuco bem gostoso Mexe, mexe, mexe bem dengoso Que esse nego vai querer Bolo em bolacha Bolo em cima Bolo em baixo Te segura nesse galho Que esse cachorro vai tremer Senta no colo Que eu cutuco bem gostoso Mexe, mexe bem dengoso Que esse nego vai querer Música Transcrição e Legendas Pedro Negri